E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, eu te peço que, por favor, se você ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa o like, aproveita, compartilha o nosso conteúdo, pois você nos ajuda muito. Quer dar uma força maior ainda pro nosso canal? Você gosta do nosso trampo? Tá aqui embaixo, aqui, ó, pra você nos patrocinar, se juntar aos nossos patrocinadores. Pode nos patrocinar mandando um pix aí na chave lojacanaldonegão, arroba gmail.com lojacanaldonegão, arroba gmail.com E aí, amor? Muito bem, Alessandro. Vamos falar sobre Joyce Halseman. Se revoltou, hein? Ah, não diria se revoltou, não. Com os resultados, com o resultado dela, em específico, nessas eleições. Se revoltou, exagera. Não gostou. Eu acho exagera. Está se retirando da prateleira. Eu acho que o que ela fez foi aquilo que o pessoal sempre cobrou do PT, que é fazer uma meia-culpa. Anunciou a sua aposentadoria. Sério? E disse que as pessoas não sabem escolher o melhor. Eu vou sentir falta. E aí, o que acontece? A Joyce já foi uma das mais bem votadas. Né? Em questão de... Eu acho que no ano... Em relação à eleição. Eu acho que no ano dela com a Carla, eu acho que ela ficou na frente até. Então. Eu acho que ela ficou na frente. Tem diversas matérias falando sobre esse vídeo que ela fez, porque chamou a atenção, porque ela está toda bonitona, com uma taça de champanhe, falando, dizendo que não precisa, ela não precisa da política, né? Isso para mim é vencer na vida. Já que as pessoas não sabem o que é bom, ela falou que ela já deu muito da vida dela para a política. Então, agora, está na hora de dar um basta nisso. E aí, o jornal faz uma análise, Alessandro, dessa questão de ela ter sido uma das mais bem votadas em 2018. E em menos de seis anos, essa popularidade caiu e nessa eleição ela teve 2 mil votos. Será que o número dela era muito difícil? 2 mil? 2 mil votos. Nossa, ela estourou. Porque até onde eu estava vendo, ela estava em 1.800. Estourou? E para a vereadora, né? Estourou. Para a vereadora. Então, vamos dar uma olhada nesse vídeo dela, o que ela fala? Eu tenho esse vídeo aqui. O que ela diz? O Danúzio foi quem compartilhou esse vídeo dela aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui, pessoal. Aqui, ó. Aqui um... Ó, em 2018, Alessandro, pelo PSL, agora a União Brasil, ela teve mais de um milhão de votos. Foi. Mais de um milhão de votos. Não, o PSL não se tornou União Brasil. Eles estão dizendo aqui, ó. A época filiada ao antigo, o PSL e agora a União Brasil. É mesmo. Essa eu não sabia, rapaz. Eu não sabia mesmo. Pois é. Aí tem toda essa trajetória dela ter rompido com o Bolsonaro, essa briga e tudo mais, né? Aí, conforme as eleições foram... O tempo foi passando, a popularidade dela foi caindo. O PSL virou União... Eu não sabia mesmo disso. Eu sempre achei que o PSL ainda existia. Caraca, mano. Como são as coisas, né? E ninguém avisa a gente. Pois é. Vamos ver aqui o que ela vai falar. Lancei a minha candidatura sem nenhuma pretensão, mesmo, sem nenhuma pretensão. Acho que deu um problema na câmera. Eu acho que foi um problema na câmera, um problema de pixel, porque ela falou assim, eu lancei a minha candidatura sem nenhuma pretensão, deu um problema de pixel na câmera. E não consegui ser eleita, e eu quero brindar essa taça de champanhe com você. Ó, Cleide que me desculpe. Brindou. Cleide que me desculpe. Mas a bicha tá bonita. Assim, com todo o respeito... Ela é bonita, Alessandra. Com todo o respeito... Ela não está, ela é bonita. Com todo o respeito a Joyce Halsman, a todos os seus 2 mil votos... Anjo, eu acho melhor você seguir, porque senão você vai se aposentar junto com ela. Porque nessa campanha eu não falei pra ninguém, mas estava em suas mãos a decisão do que eu ia fazer pra ninguém. Por que tá dando essa ênfase no Z? A decisão. Mas ela sempre falou desse jeito. Ela fala assim? Sim. Ela fala desse jeito. Minha vida. E eu decidi, depois desse resultado, aposentar as chuteiras. Não. Não saio mais candidata a nada. Não, aí não. Eu, antes da política, ganhei muito dinheiro como a jornalista mais importante desse país. Assim, eu gosto pra caramba de você, Joyce. A mais importante, tipo... Bombava... Não tem como negar, irmão. A Joyce Halsman bombava quando ela era jornalista. A mais importante... Leda Nagli, sabe? Tal, aí... Não sei, né? Abri mão de tudo pra me dedicar à política. Abri mão mais uma vez, mais uma vez e mais uma vez. E agora, pela última vez, eu abri mão da minha carreira. Dos meus projetos. Pra realmente me dedicar à política. E depois do resultado, eu digo pra você. Eu aposento as minhas chuteiras. Porque a população não tá preparada pra votar no que é bom, bonito, agradável, aos olhos do senhor. Lancei minha candidatura, sem nenhuma pretensão, mesmo, sem nenhuma pretensão. E não consegui ser eleita. E eu quero brindar essa taça de champanhe com você. Por quê? Peraí, ela quer brindar com quem não votou nela ou quem votou nela? Todo mundo, né? Ou com geral? É um brinde aberto. É um brinde aberto. Porque ninguém aproveitou, né? Ninguém aproveitou. Ninguém aproveitou. Porque nessa campanha, não falei pra ninguém, mas estava em suas mãos a decisão do que eu ia fazer pra minha vida. E eu decidi, depois desse resultado, aposentar as chuteiras. Não saio mais candidata a nada. Não, não fala assim. Eu não acho que ela vai fazer isso, Cleide. Eu acho que sabe o que é isso? É ali... Sabe aquela coisa de você tá bravo, não cheguei lá. Sabe, eu acho que se ela sentar e pensar assim, poxa, mano, o que eu errei? Vamos lá, o que o eleitor quer? Não tá faltando isso? Ela deixou bem claro que quem errou foi o eleitor, não foi ela. Será, Cleide? Eu não tô sentindo isso. Eu antes da política ganhei muito dinheiro. Como a jornalista mais importante desse país. Abri mão de tudo pra me dedicar à política. Abri mão mais uma vez, mais uma vez e mais uma vez. E agora, pela última vez, eu abri mão da minha carreira, dos meus projetos, pra realmente... O pescocinho tá caindo assim, ó. ...de me dedicar à política. E depois, o resultado, eu digo pra você, eu aposento as minhas chuteiras. Não. Porque a população não tá preparada pra votar no que é bom, bonito, agradável... Viu? Bom, bonito e agradável. Olha o senhor. Então, aí, ô gente, eu sempre falo isso pros moleques, não sou seu pai. Minha mãe brigava sempre comigo isso, sabia? Minha mãe, se eu tivesse dito esse mesmo discurso, minha mãe sairia de onde ela tivesse, tá ligado? E me daria um puxão de orelha, porque ela sempre falou assim, ó. Não conjugarás o nome, o santo nome de Deus em vão. O que que minha mãe queria dizer com isso? Que ela falou assim, ó. Não interessa o que que você tá fazendo e tal. Tire Deus do meio dessa... Do seu mundano aí. Entendeu? E não fale isso, não. Minha mãe já ia brigar comigo na hora se eu falasse isso. É, lancei minha candidatura sem nenhuma pretensão, mesmo. Sem nenhuma pretensão. Quem votou nela votou, quem não votou não votará mais. Né? E aí, nessa última tentativa, 3 mil votos. O que que aconteceu? O eleitor não tá preparado? Então, mas é que o eleitor... Mas ela já foi, né? Deputada... O eleitor não tá preparado para o que é bom, para o que é... Para o que é belo. Para o que é belo, entendeu? Ó, os óculos. Ô, mano, não fala isso não. Se eu falar isso em voz alta, minha mãe já vem já com o pé no peito, já. Entendeu? Você sabe que o Frota foi eleito em Cotia, né? Sério? Olha aí, mano. O Frota foi. É isso. É isso. Agora é... Caramba, mano. Palmas pro Frota. Palmas pro Frota. Você sabe quantos votos? Tem o link aqui. Eu queria saber quantos votos, mano. Entendeu? Ai, ai, ai. É isso, Alessandra. Perdemos uma guerreira. Vem cá. Tem uma coisa boa nisso. Tem uma coisa ruim, óbvio. Perdemos uma grande pessoa, perdemos uma grande personalidade da política, como Joyce Halsman. Eu espero que ela reconsidere isso. E no futuro ela volte para o mundo da política. Porque a política não se faz só sendo candidato. A política se faz... A polícia, ó. A política se faz no seu dia a dia. Certo? Mas assim... Uma coisa boa, na minha visão, é que o povo tá entendendo certas coisas do tipo assim... Cara, chegou a hora de eu não te dar um voto de confiança. Te dei um voto de confiança na última. Te cobrei nos quatro anos depois. Você não se condiziu com o que... Condiziu? Nem sei se existe. Mas você não foi junto com o que eu acho que você deveria ir. Você não tem o meu voto na próxima. Ela tentou prefeita, não foi? Na última? Na última ela tentou prefeita. E ela ainda faz uma análise aqui. Eu acho que ela tentou deputada estadual na última também. Ela ainda faz... Nesse último ano ela não tentou deputada estadual? Nessa última para presidente? Acho que ela tentou estadual federal. Ela ainda faz uma análise aqui, ó. Boulos Onunes. E ela fala a verdade é a burrice da maioria. Vamos dar uma olhada? Eu quero ver se dentro de mim. Porque vocês lembram que ela tinha... Ela tinha... Como é que fala? Manifestado o apoio ao Pablo Marçal. Mesmo ele dizendo... Agradecendo e falando não, obrigada. Não, obrigada. Obrigada. Pablo Marçal. Mas ela falou mesmo que ele me distrate. Mesmo que ele não goste de mim. Eu vou continuar apoiando. É esse vídeo aqui? Isso. E aí pessoal, tudo bem? Boa noite a todos. Olha só, gente. Já saiu o resultado para o segundo turno da eleição. Eu gostei que a garrafa... É o mesmo vídeo, será? Porque a taça não... A taça está do mesmo jeito. Em São Paulo o resultado é Guilherme Boulos com Ricardo Nunes. Bom... Na verdade o resultado foi Ricardo Nunes com Guilherme Boulos. Porque o Ricardo Nunes foi em primeiro. Exatamente. Desculpa a correção. Eu nem posso, assim... Titubear em quem eu vou apostar. Obviamente Ricardo Nunes porque todo mundo contra Boulos. Não é porque eu acho Ricardo Nunes grandes coisas. Eu acho ele um puta de um bunda mole. Você sabe que eu acho ele um bunda mole. Porque comigo ele foi um bunda mole. Bastou o Eduardo Bolsonaro fazer... Bum! O Ricardo! E ele se tremeu totinho. Gente! E ficou todo assim... Ai não, nem conheço a Jorge direito. Mas enfim... Depois de ter dado apoio a mim. Ela está altinha. Mas mesmo ele sendo um bunda mole, eu prefiro apoiar um bunda mole que um esquerdista. Então vamos juntos com o Ricardo Nunes, ainda que ele tenha sido um bunda mole comigo. Vamos ver se ele vira o minho durante essa campanha. Mas eu quero falar um pouquinho sobre a minha candidatura, gente. Pois é. E é daqui que ela vai para frente. É, lancei a minha candidatura. Daqui que ela vai para frente. Isso aí ela explica. É isso aí, Joyce. É isso, Alessandra. Que pena. O mundo da política perde. O mundo da política perde. Não, o mundo da política não estou sendo irônico não, gente. Porque não está preparado. As pessoas não estão prontas não. Eu já falei sobre isso já, Cleide. As pessoas têm muito o que aprender. Sabe? O mundo está muito polarizado. As pessoas são vingativas. Assim. Não é? É isso. Qual a parte boa? Qual a parte boa, na minha opinião? A parte boa é a seguinte, irmão. O político vai lá e diz assim, ó. Farei isso, isso, isso e isso. Antigamente a população diria, tá bom. Quatro anos depois, o político chegava e disse assim, ó. Não fiz nada, mas dessa vez eu vou fazer isso, isso e isso. Aí a população dizia, tá bom. Hoje não. Ó. Hoje não, entre aspas. Porque existem os políticos que não são de internet, eles continuam fazendo isso. Continuam. A única diferença é que quando chega lá, tá chegando a eleição, ele fala assim, tá bom, ó, eu não fiz nada nos últimos quatro anos, mas o que que você quer? De bate pronto aqui pra eu poder fazer uma pra merecer mais quatro, entendeu? Mas os políticos que são eleitos pela internet, políticos que são eleitos como personalidades, eles serão mais cobrados. A Joyce foi muito cobrada. A Joyce foi cobrada e o eleitor da Joyce disse assim, valeu, mas não vou votar em você de novo. Simples assim, o eleitor fez. Aí você pensa, pô, mas o eleitor não tá pronto, o eleitor... Não, o eleitor tá, ele votou, fez de você. A mulher mais votada do Brasil e lá ele tava pronto, o que que aconteceu que ele não tá mais pronto? Sim, ele tá pronto. Esse eleitor tá pronto pra uma pessoa bonita, pra uma pessoa agradável, pra uma pessoa não sei das quantas. Não, à toa, botou o nome da mulher lá em cima como a mulher mais votada do Brasil. Esse recorde não é fácil de tirar não, viu? Esse recorde não é fácil de tirar. Ou seja, o eleitor estava preparado. O eleitor olhou de novo quando falou, ó, eleitor, eu quero mais uma chance. Aí o eleitor disse assim, não. Eu vou votar em fulano, vou votar em beltrana, vou votar em ciclana. Mas em você, não. Que foi na tentativa de prefeita, né? Tentativa de prefeito, se eu não me engano. Aí depois tentou de novo agora. Oi, eleitor. Eu quero o seu voto. Você me conhece. Aí o eleitor falou o quê? Sim, eu te conheço. Não, não te darei meu voto. E teve dois mil votos. Dois mil votos é a prova. Na minha opinião, ser a pessoa mais votada do Brasil, seja homem ou seja mulher, isso faz com que o eleitor esteja ali falando pra você, estou pronto para apoiar alguém como eu acho que deve ser. Dois mil votos, na minha opinião, na opinião do Alessandro, mostram o quê? Que o eleitor que em outrora, eu gosto muito de usar essa palavra, o eleitor que em outrora votou e falou, é esse caminho que eu quero que você siga, significa que você não seguiu esse caminho. E aí o eleitor falou, ó, valeu, tamo junto, mas não. Não vou votar em você, mas boa sorte. Espero que você consiga. Vá com Deus. Entendeu? Vou votar na outra pessoa aqui. Vou votar na outra pessoa acular. E assim por diante. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreva no nosso canal se você ainda não for inscrito. Tamo junto. É nóis.